O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira que o Brasil não concorda com a invasão da Rússia à Ucrânia. Mourão comparou Putin a Hitler e defendeu o uso de força. O vice-presidente afirmou que se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, os próximos serão a Bulgária, depois os Estados Bálticos e assim sucessivamente, assim como Hitler fez com a Alemanha nos anos 30. A gente tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. O mundo ocidental está igual, ficou em 1938 com o Hitler, na base do apaziguamento. E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funciona. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está, não sei quanto tempo, sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado, e nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende, e não há respeito entre os povos, entre as nações, conceito de soberania se dissolve, a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão num Estado mais fraco e continuar tudo como dante. Obrigado.